Bom, boa tarde a todos, queria agradecer a presença nesse painel, que é um painel que já é tradição aqui na CEO Conference, Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual, Eduardo Loio, sócio aqui do BTG Pactual, e Tiago Berriel, que é o estrategista-chefe do Asset Management do BTG Pactual. Bom, eu queria anunciar também que nesse painel a gente vai ter uma inovação, então o público vai poder participar do painel. A gente tem no aplicativo desse evento, ali no final do aplicativo, na página principal, tem um card, e nesse card está escrito enquete, lá tem três perguntas, três temas, que a gente vai debater no final, na verdade a gente vai debater o tema escolhido por vocês. Então, o tema que tiver ali o maior percentual na votação, a gente vai ser o tema escolhido aqui para a nossa última pergunta. Então, ali no aplicativo do banco. Bom, vamos começar falando sobre economia, nesse ano que já tem trazido aí bastante volatilidade. Vou começar falando sobre a economia americana, porque eu acho que é, no fundo, o que tem afetado os mercados em todos os lugares, e não diferente aqui no Brasil. Se a gente olhar para os Estados Unidos, o que a gente vê é que o FED, o Banco Central Americano, ele demorou um pouco para subir, mas quando subiu a taxa de juros, subiu de maneira agressiva, a taxa de juros real também subiu, e quando a gente olha a consequência disso, é que, bom, a economia, ela continua forte, sim, mas tem alguma desaceleração, principalmente no mercado de trabalho, há alguns indicadores que mostram um rebalanceamento, mas o grande destaque é realmente a inflação. Nos últimos seis meses, o deflator do consumo, o núcleo do deflator do consumo, já está rodando ali abaixo de 2%. E aí eu queria entender de vocês, posso começar até com o Tiago, eu queria entender o seguinte, dá para dizer que deu certo, primeiro, dá para a gente falar que a batalha está ganha, porque a inflação está baixa, e eu queria entender por que a inflação desacelerou dessa maneira tão importante, com uma economia ainda resiliente. Olá, Stephanie, obrigado, mais uma vez é um prazer estar nesse painel, já tradicional aqui, sempre divertido. Essa pergunta é bem difícil. Na verdade, quando a gente olha o processo de desinflação, ele é um processo surpreendente. Quando você olha os padrões, não que nos Estados Unidos a gente não teve muitos episódios recentes de uma inflação tão forte e de um retorno nesse processo de desinflação tão abrupto. Mas quando a gente olha mesmo os episódios de desinflação pós-guerra, não é comum que a gente tenha um sacrifice ratio tão baixo. você consegue um processo inflacionário tão rápido, tão violento, tão bem comportado nas suas medidas de núcleo, um retorno da inflação de serviços e tudo, sem um arrefecimento de atividade ou com um arrefecimento mínimo. Então, a primeira coisa é surpreendente. E como explicar isso? A gente tem algumas teorias. Uma que faz bastante sentido e que a gente tem alguma evidência de vários episódios, tanto de processos inflacionários quanto processos desinflacionários, é o papel da credibilidade da ancoragem das expectativas. A gente viu que, em alguns momentos, o processo de desancoragem acelerou o processo de gerar mais inflação e a ancoragem das expectativas tornou esse trade-off, atividade versus inflação, muito melhor. Parece ser bom demais até. Acho que está meio fora dos padrões esse processo de desinflação. O outro, é a outra possível explicação, mas eu acho que nos Estados Unidos, quando a gente olha ali, a gente viu todo esse processo de inflação com nenhum ou com o mínimo processo de desancoragem das expectativas. Ali foi real... Se tem um lugar onde isso pode acontecer, é nos Estados Unidos. O outro é que a gente teve, nos bens industriais principalmente, vários choques que não tinham muito a ver com política monetária, problemas na cadeia produtiva, coisas desse tipo, que você teve excessos no processo inflacionário e que naturalmente tem um retorno. e esse retorno se transmite para outros produtos. Eu acho que essa explicação, por exemplo, e até para os núcleos, essa explicação até funciona bem para o caso brasileiro, onde a gente não tem as expectativas assim, tão bem ancoradinhas na meta. Nos Estados Unidos, acho que deve ter um componente, mas talvez o primeiro de credibilidade seja até um pouco mais, e, na minha opinião, mais importante. Luio, queria saber se você concorda e acrescentar uma pergunta também. Se a gente olhar, então, a inflação, como a gente colocou, ela já está rodando ali na meta, e aí tem toda essa discussão por que, ou quando, na verdade, o Banco Central americano vai iniciar esse ciclo de corte de juros. E aí tem duas vertentes. Tem a vertente que pensa o seguinte, olha, se o Banco Central esperar, de fato, a economia desacelerar ou a inflação está exatamente ali na meta, corre o risco de a gente ter uma desaceleração mais intensa em algum momento. porque há esse risco. E aí, por que não começar esse ciclo de corte e aí devagar, vamos dizer assim, tateando, vendo realmente até onde vai a taxa de juros, comparado a uma outra vertente que fala, não, vamos esperar, e aí, se precisar, de fato, cortar e cortar mais intensamente, a gente faz. Ou seja, uma vertente vai mais cedo e vai mais devagar, e a outra vertente vai mais rápido, porém, talvez demore mais. Bom, vamos lá, Stephanie. Eu sim concordo com o que o Thiago disse, que também é uma tradição nesse painel, o que o torna talvez menos divertido, mas a gente não pode fazer nada. Mas eu tentaria começar a resposta à pergunta que você fez agora tentando responder também à pergunta que você fez ao Thiago e que ele estrategicamente esqueceu de responder, que é se a batalha está ganha ou não está ganha. Porque eu acho que essa é a discussão a respeito de começar já ou não começar já o processo de afrouxamento monetário. Aí você também tem duas vertentes. Não é isso? Você tem o pessoal que declara a batalha ganha, disse, não, não, já está bom o suficiente, porque quando a gente anualiza a inflação do índice X com a exclusão dos itens Y ao longo dos meses A, B e C, então aí já está na meta, então está resolvido. A gente já considera essa tendência consolidada e, portanto, a gente não tem mais com o que se preocupar. E tem os que dizem que, olha, não é bem assim, esses números podem ter vindo bons, mas a história da última milha, que, por várias medidas, que são medidas talvez não tão bem escolhidas quanto essa, o core PCI dos últimos seis meses, mas, por várias medidas, a inflação ainda não convergiu para as metas que esses bancos centrais, mas, em particular, o FED tem, e determinados componentes do índice de inflação ainda mostram uma resiliência, que é uma resiliência, uma teimosia, que não dá conforto de que, se você começa a afrouxar, vamos dizer assim, o conjunto da inflação, uma vez ultrapassadas contribuições, vamos dizer assim, exógenas que você pode estar tendo nos preços de bens, que os preços de serviços vão evoluir condizentemente com a manutenção da meta. Talvez essa última, a história da última milha seja não mais do que a última trincheira dos rocks, mas eu estou lá, eu estou dentro da trincheira, mas eu tenho muita dificuldade ainda de me convencer de que a batalha está ganha, porque eu acho que o final dessa história será uma história em que o sacrifício foi muito menor do que se imaginava no começo da história. mas eu ainda não estou pronto a declarar ganha a batalha. Eu não acho que vai ser necessário um sacrifício tremendo da economia americana para chegar, vamos dizer assim, cumprir, ultrapassar essa última milha. Mas, de novo, acho que alguma persistência adicional no aperto monetário, não é apertar mais, mas não se precipitar no afrouxamento, eu acho que é razoável. E aí vamos lá, Stephanie, não vamos nos enganar. Tem o pessoal que está dizendo, não começa ainda não, porque primeiro a gente quer ter a convicção de que a tendência é mesmo a tendência que parece ser, de que a gente vai convergir. Então, vamos aguardar um pouco mais. Talvez seja em maio, talvez seja logo em seguida, parece que em março, de fato, não é mais. Tem o pessoal que está dizendo, vamos aguardar um pouco mais, para evitar o risco do arrependimento de ter dado início a um ciclo que não estava maduro para sequer ter início. Aí você diz, não, mas tem um outro campo que diz, não, não tem problema não, vamos começar logo, e a gente vai devagarzinho. Este não é o verdadeiro outro campo. O outro campo está dizendo, vamos começar logo, e assim que começar logo, vai começar a dizer que tem que ir rápido. Então, eu acho que o mundo se divide entre as pessoas que estão mais cautelosas, preferem aguardar um pouco mais, para que, quando a coisa comece, você não ficar espremido, vamos dizer assim, por pressões muito, muito fortes para entregar mais, entregar mais, entregar mais, que é isso que o distinto público vai, vamos dizer assim, vai demandar. Então, eu acho que um pouco mais de cautela faz sentido. Agora, de fato, e aí, para concluir, não, você não precisa esperar para que a inflação tenha completado completamente a convergência para só, então, fazer qualquer coisa a respeito da política monetária. Você precisa ter a convicção de que os indicadores, no geral do índice, estão convergindo, de fato, para onde você quer. E, dois, se você realmente esperar até ter a inflação já convergida, você não corre o risco só de fazer uma desaceleração excessiva, você vai fatalmente fazer, a não ser que a gente tenha outra surpresa, isso de que as coisas continuam não funcionando do jeito que o livro-texto sugeria. Então, assim, eu entendo, eu entendo a cautela, eu só acho que a comunicação está um pouco confusa, mas, fora isso, a cautela, eu acho que faz sentido. E posso só responder a pergunta que eu esqueci? E só mais uma coisa que você vai falar, eu queria saber qual é o cenário, o que vocês veem, a taxa vai realmente nos Estados Unidos, quando começar, ela vai para neutra, é maio, tem o risco de atrasar, só para a gente também colocar esse ponto final, que eu acho que está todo mundo interessado. Está bom, está ótimo. É assim, a gente não pode declarar a vitória, eu acho que, se a gente olhar só a evolução da inflação e dos componentes da inflação, tem uma cara realmente muito boa, de que a convergência parece estar indo para uma vitória. O que deixa, em geral, a gente, o mercado inseguro, é que, em alguns momentos, a gente vê dados de atividade tão fortes, que não é que parece que a gente está com uma economia forte, parece que a gente está com uma economia acelerando. E isso, para quem acredita minimamente em uma curva de Philips, só teria como consequência um processo inflacionário lá na frente, talvez quando esses componentes menos endógenos da política monetária, esses bens industriais, esses tradables ou commodities, tivessem uma volta, não que seja o cenário base. Então, é essa insegurança que pode gerar uma postura um pouquinho mais conservadora. E eu acho que, antes de começar o ciclo, é normal um banco central só a conservador, tentar domar um pouquinho a excitação do mercado, a gente vê o ICB fazendo isso o tempo todo. No ICB, a gente está vendo a atividade bem mais fraca, o processo de inflação acontecendo, e eles ficam naquela, não, vamos com calma, não é bem assim, a gente vai chegar lá, mas não é a hora de falar sobre isso. O problema do Fed, como o Loiu falou, foi a comunicação. Então, essa postura um pouquinho mais conservadora, é natural. A comunicação de você levar o mercado a uma excitação extrema e depois dar o pushback, não é normal. Agora, pensando um pouquinho no fundamento, a gente acredita, esse cenário de desinflação se consolidando do jeito que parece que está indo, se a gente olhar para a inflação, é bastante natural o Fed pensar, é muito seguro das 150 bips de corte. Porque uma taxa nominal de 4 com uma inflação de 2 está com juros reais de 2. Por mais pessimista que você seja em relação à taxa neutra real dos Estados Unidos, é difícil chegar em 2. A gente trabalhou com uma taxa real neutra de curto prazo nos Estados Unidos por 10 anos, abaixo de zero. Quando a Yellen falava que era zero, as pessoas duvidavam do zero, achavam que era abaixo. Então, uma revisão entre meio e um parece ser uma revisão já grande, já audaciosa, já um sujeito já... Então, para mim, um ciclo de 150 bips indo de 25 a cada reunião, demora bastante, dá para aprender bastante coisa. Então, acho que começar de maio e ir seguindo nesse ritmo de 25 não é uma coisa audaciosa, não. Acho que é natural, é conservador, dá tempo de aprender, dá tempo de reotimizar o pace, e tranquilo. E, dando tudo certo, você vai para o neutro real com juros, com a inflação em torno de 2, que vai ser perto de 3, talvez um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Ou seja, no fundo, há uma discussão sobre qual é a taxa neutra, mas não teria motivo, parece, para ficar com uma taxa restritiva, como é o caso do Banco Central Brasileiro, que fala, a gente já vai entrar na história do Brasil, mas que fala que a taxa tem que ficar restritiva. Acho que, pelo fundamento, se confirmando esse cenário, o natural seria, de fato, ir para a taxa neutra. Até porque, com a convergência da inflação, você está ficando mais restritivo no momento que você está mais seguro do processo de inflação, o que faz pouquíssimo sentido. Ou você estava errado lá atrás, ou está errado agora. Sim, perfeito. Mansueto, se você quiser comentar um pouco sobre esse cenário, mas eu queria trazer um pouco, dado o tempo também, para a história do Brasil. Se a gente olhar nos últimos três anos, a gente vem com o crescimento surpreendendo para cima. E aí é a mesma coisa, a gente também tem duas vertentes. Uma pessoa, um conjunto de economistas, tem a avaliação de que, olha, cada ano o Malbem teve sua explicação. O início era a reabertura da economia, enfim, tinha o setor de serviço todo para recuperar, isso acabou ajudando. O ano passado teve a questão da agropecuária, e agora a gente está indo para esse novo ano. E aí eu queria entender o seguinte, na sua avaliação, você acha que esse crescimento, de fato, mais alto, tem cada ano uma explicação? Então, ou não, a gente está falando realmente de um PIB potencial maior, e isso, obviamente, teria implicações para a inflação, para o salário que a gente está vendo. E aí eu queria saber um pouco da sua opinião sobre isso. Vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte, eu acho que tem um pouco aí, desse crescimento recente, que a gente tenta explicar exposto, mas, para mim, não é muito claro. Da mesma forma que não era muito claro, quando a gente saiu da crise ali de 2015 e 2016, e teve uma queda de juros muito grande, em maio de 2016, a Selic era 14,25, a gente terminou 2018, o governo Temer com a Selic 6,5, mas estava numa economia com um crescimento muito baixo, em média, 17, 18, 19, já também o primeiro governo do Bolsonaro, uma economia que estava girando, em média, em torno de 1,4% ao ano. E a gente não sabia por quê. Reveu a pandemia, desde então a gente tem errado projeções, alguns amigos nossos falam o seguinte, não, olha só, é muito fácil explicar a surpresa de crescimento de quase 3% em 2023, porque foi agricultura e expansão fiscal. Isso não é verdade, porque, no início do ano passado, a gente colocava no modelo econométrico uma expansão fiscal de 170 bilhões, que não era segredo, era a PEC da transição aprovada, colocava super safra de grãos, saía um crescimento de 0,9%. Então, hoje, falar o seguinte, é fácil explicar o crescimento do ano passado? Duvido, porque ninguém conseguia explicar no primeiro semestre. Então, tem um elemento de surpresa aí que a gente não está conseguindo captar nos modelos. Esse ano, a gente vê matéria de jornais, eu tenho repetido muito isso, falando que o crescimento de 1,5, 1,7, vai ser um crescimento muito ruim. Eu também não concordo com essa tese, porque 1,5 de crescimento, 1,7 de crescimento esse ano, significa que, no segundo semestre do ano, a economia vai estar com um ritmo de crescimento, ali, por volta de 2,5%, e é um cenário de queda de juros, que é um crescimento mais disseminado, e com recuperação do investimento. Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque está difícil entender a economia pós-pandemia. Se a gente voltasse a um ano atrás, tem uma coisa que não mudou em relação a um ano atrás. Há um ano atrás, todos desse painel discordaram da opinião dos gestores, do painel dos gestores, que estavam pedindo para o Brasil trabalhar com a meta de inflação maior. Hoje, acho que a gente vai discordar também do painel dos gestores, que ontem falaram o seguinte, acabou a inflação. O Banco Central não está reduzindo os juros com medo, mas a inflação nos Estados Unidos convergiu para a meta, o Banco Central americano deveria imediatamente cortar juros já em março, e o Banco Central brasileiro já deveria acelerar o corte de juros. Ninguém aqui vai concordar com isso. Então, teve uma coisa que não mudou em um ano. A gente continua discordando dos gestores. Dito isso, tem uma coisa que... Não sei, assim, o que ocorreu com a inflação no ano passado, também ninguém aqui esperava. Eu me lembro conversando com o Tiago no início do ano passado, o Tiago era muito convicto que não ia ter soft land, que não acreditava. Eu também não acreditava. Aconteceu. A gente teve uma queda muito grande, inclusive de inflação de serviço nos Estados Unidos e aqui, que puxou a expectativa de inflação para frente, também para baixo. E ninguém consegue explicar isso. Um cenário de mercado de trabalho aquecido. O Brasil terminou o ano passado com taxa de desemprego de 7,4%, que é a menor taxa de desemprego desde 2014, e a inflação de serviço despencou, de 8%, 9% para 4,5%. É difícil explicar isso. Não é o, como o Loiu falou, não é o que os modelos mostrariam. Então, Stephanie, eu acho que é muito cedo de falar de PIB potencial, porque a gente não consegue, de fato, ter um histórico para testar essa hipótese. A gente acredita que aconteceu alguma coisa no Brasil que tornou a economia mais resiliente. A expectativa de crescimento esse ano, na grande maioria dos nossos colegas que eu converso, está entre 1,5% e 2%. Mas eu diria que eu acho que tem o risco de a gente chegar mais próximo de 2% que ficar em 1,5% ou abaixo disso. Então, a gente vai ter que esperar um pouco. Tem uma coisa diferente. O ano passado foi um ano atípico, porque a gente teve uma queda muito forte da taxa de investimento do Brasil. A taxa de investimento do Brasil deve ter caído de 18% para 17% do PIB ano passado, mas a gente não teve nenhuma queda grande investimento em infraestrutura, porque a gente fez várias concessões ao longo dos anos e as empresas de infraestrutura, que fazem investimento em infraestrutura, tiveram que continuar investindo. Um bom exemplo é o setor de saneamento. Uma das maiores emissões que o BTG fez no ano passado foram para empresas na área de saneamento que estão com concessões e têm que continuar investindo. Quando olha tudo isso, eu diria o seguinte, a gente tem que ser mais humilde, é difícil prever crescimento. Nos últimos 3, 4 anos, teve surpresa, mas os mudeiros não estão conseguindo captar isso muito bem ex-ante. Então, a gente vai ter que esperar um pouco antes de começar a falar que o PIB potencial do Brasil é maior, mas que tem surpresa de crescimento, tem. Eu achei interessante esse ponto que você colocou, que, no fundo, tem uma dificuldade de analisar os dados pós-pandemia. Porque a gente fala muito da economia americana, mas também parece que tem um padrão de sazonalidade nesses dados de janeiro, do fim do ano, do início desse ano, que também tem trazido uma certa volatilidade. Então, no fundo, a gente poderia ter um pouco, é isso aí, essa humildade, o próprio Banco Central, também colocar essa humildade de analisar esses dados do início do ano e focar muito na questão da inflação. Porque essa, no fundo, não é revisada, o dado é aquele mesmo, o foco, inclusive, dos bancos centrais é na inflação. Então, acho que poderia ter isso. E aí, olhando para a inflação no Brasil, a gente tem essa desaceleração também importante. Se a gente olhar os núcleos de inflação, esses núcleos, eles estão rodando aí nos últimos meses, a média deles, em torno de 3%. A projeção de inflação, se a gente olhar o foco, etc., para esse ano ainda é uma inflação acima da meta, mas esse ano a gente tem o ninho, tem alguns componentes aí também que estão, vamos dizer assim, contribuindo para uma inflação um pouco mais alta. Para 2025, já é uma perspectiva de a gente ter uma inflação talvez mais próxima da meta. E aí eu queria entender o seguinte, se a inflação, de fato, a média dos núcleos está rodando ali em 3%, então, a perspectiva de desaceleração é importante, por que o Banco Central aqui precisa levar a taxa de juros para esse nível restritivo? Tiago, Loio, por favor. Posso começar? Pode. Vamos lá, eu acho que tem uma razão primordial. Independente, vamos dizer, da conclusão que a gente tire a respeito do que já está acontecendo com a inflação e o quão, vamos dizer assim, tendencial ou perene isso é. Enquanto as expectativas de inflação, Stephanie, estiverem não em 3%, mas em 3,5%, que é onde elas estão, não é isso? Não para esse ano. Então, uma perda de vista. Enquanto isso for verdade, o único jeito de você entregar a inflação de 3%, porque o fato que o mercado está esperando 3,5%, não significa que 3,5% agora é o que o Banco Central quer entregar. A meta dele é 3%. A única forma de fazer isso, a não ser tendo a sorte de cair manal de céus, choques favoráveis repetidos, não é isso? É você manter a política monetária um pouco apertada. Não tem jeito. Então, o grande desafio para você poder, de fato, confortavelmente, não é isso? É estacionar a política monetária em um patamar neutro, independente de considerações, vamos dizer assim, cíclicas, de curtíssimo prazo, é você convencer todo mundo de que a expectativa de inflação não é para ser 3,5%, é para ser 3%. Aí, sim, ausentes choques, você vai praticar uma política monetária neutra e vai ficar tudo bem. A dificuldade de convencer todo mundo que a inflação vai ser 3%, de novo, a perder de vista, é que eu acho que a gente continua tendo uma impressão assimétrica a respeito dos potenciais desvios da inflação em relação à meta. Eu acho que nós não nos convencemos ainda, a despeito do enorme amadurecimento que o regime de metas de inflação teve ao longo dessas décadas de implementação, e eu acho que a gente continua olhando para a meta de inflação e dizendo é, a meta é, digamos, 3%, e valeria se a meta fosse 4%, valeu quando a meta era 4,5%, ela é 3%, mas é muito mais provável que a inflação acabe sendo mais de 3% do que que a inflação acabe sendo menos de 3%. E se a inflação tem mais chance de ser mais do que de menos, então a expectativa não vai ser 3%. Então, eu acho que esse é o, vamos dizer assim, é o último desafio no sentido de não só amadurecimento do regime de metas, você comecei a pensar, erra para os dois lados, às vezes vai ser mais alta, às vezes vai ser mais baixa. E, além do amadurecimento, é isso, é o que vai nos permitir, de novo, na ausência de choques, viver com uma política monetária, com a taxa de outra, cumprindo a meta. Só deixar mais claro o que você respondeu. O que eu entendi que a Estevano estava falando era o seguinte, quando eu rodo os modelos, a inflação já está indo para a meta no próximo ano. E você falou o seguinte, olha, não importa o modelo, porque a expectativa da inflação está acima da meta, então eu tenho que seguir a expectativa de inflação, logo, eu tenho que ser mais conservador, é isso. Não é que você tem que seguir a expectativa de inflação, mas a expectativa de inflação, se de fato ela representa o que os agentes econômicos esperam, ela é um dos tijolos que formam a inflação. Então, mas eu tenho que ver muito mais isso do que o modelo, porque o modelo hoje está indicando a inflação na meta. De novo, eu diria diferente, mas você pega as expectativas de inflação, pega várias outras coisas e taca tudo isso dentro do modelo. Se o teu modelo diz que com as expectativas em 3,5 e a taxa neutra você vai ter 3 de inflação, beleza, pratique a taxa neutra. Só que não é normal que com 3,5 de expectativa, você praticando a taxa neutra, você vá consistentemente obter 3 de inflação. Obter uma inflação consistentemente abaixo das expectativas de mercado com a taxa neutra, de novo, só com uma repetição de choques favoráveis que te socorrendo. A expectativa de 3,5 vem de onde? Do Focus? Essa, por acaso, é a do Focus. É, não é? Mas também não tem uma tese que você pode falar o seguinte, o Focus pode estar defasado. Em algum momento, essa inflação vai cair. É o que nós temos. Não dá... É uma brincadeira... Eu estou estressando isso, porque isso é justamente a diferença dos economistas e dos gestores. Deixa eu dar dois passos para trás. Só uma última coisa. E aí, se você puder só finalizar, falando o que você espera, porque mesmo se a gente assumir que a expectativa é 3,5, que o juro real, neutro, é 4,5, a gente estaria falando de uma Selic terminal mais próxima de 8. E aí eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Tá bom. Deixa eu... Só dizer que eu concordo 100% com o que o Loio falou, eu só vou adicionar umas pimentinhas aqui na análise. Um ponto é que não só é improvável que você gere a inflação na meta com as expectativas desancoradas, mas o custo de gerar essa inflação na meta com as expectativas desancoradas, ele geralmente é muito maior. Então, você está subótimo do ponto de vista dos seus trade-offs de política monetária, a não ser que você tenha muita sorte. Então, você vai ser subótimo no longo prazo, porque a vida não é só feita de sorte, em geral, na média, nem muita sorte você tem. Então, na nossa... Eu me lembro muito das discussões no próprio Banco Central, eram sempre assim, olha, a gente faz fine-tuning de inflação na meta depois de estar no ótimo dos trade-offs de política monetária. Então, existe uma estratégia lexicográfica. A primeira coisa que você faz é botar a inflação na meta. A segunda coisa é fazer o fine-tuning usando esse melhor trade-off de política monetária que você tem com as expectativas... Desculpa, as expectativas na meta. Quando as expectativas já estão na meta. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, realmente, no Brasil, a gente olhar o time-series, as séries de tempo, a inflação erra mais para cima do que para baixo. Então, você deveria ter, talvez, um prêmio permanente nessas expectativas de longo prazo, mas, em alguns momentos, essas nossas expectativas longas, apesar da média ser um pouquinho acima da meta, ela andou na meta. E, às vezes, embaixo da meta. A gente viu isso. Eu, você... Então, tem alguma coisa a mais. E, aqui, a gente viu essa alguma coisa a mais acontecer no Brasil algumas vezes, em geral, coincidindo com o ciclo eleitoral que, antigamente, coincidia com o ciclo do Banco Central, porque a eleição definia o novo borde, o novo presidente do Banco Central. Eu acho que toda a incerteza em torno do novo presidente, nova composição de borde, talvez seja um elemento que gere uma tensãozinha. Eu não digo nem uma expectativa de que vai ser ruim, mas uma incerteza que gera um prêmio. Então, quanto antes essa incerteza for dissipada e a gente tiver uma visão não só do borde, mas das intenções do próximo borde, das intenções do próximo presidente do Banco Central, que, no final das contas, é a intenção do que o presidente da República vai nomear o presidente do Banco Central quer para a inflação, ajudaria muito na ancoragem. Do ponto de vista de quem está sentado lá hoje, o livro texto diz assim, olha, enquanto eu tiver esse prêmio nas expectativas de inflação, o ótimo é eu ser conservador para atingir esse melhor custo-benefício da política monetária. Mas o poder de afetar essas expectativas é muito limitado por uma incerteza que não tem nada a ver com a condução desse borde, mas tem a ver com a condução do borde seguinte. Então, talvez, atacar o problema da incerteza do borde seguinte, que pode vir até do executivo mesmo, do presidente, é uma alternativa que parece ser de baixo custo, quando você realmente não quer fazer, quer manter, quer atingir essa média de 3%. E a taxa final, ou só depois... Eu posso acrescentar só uma coisa ao que o Tiago falou? Eu acho que as pimentas estão muito bem aplicadas, mas, assim, eu quero repetir uma coisa que eu tenho dito várias vezes e que eu acho que saiu completamente do radar das pessoas. Nós estamos há praticamente oito meses aguardando a publicação do decreto presidencial que define o funcionamento do regime de metas de inflação com as metas contínuas, etc. Eu não consigo entender por que que esse negócio não sai. A única razão possível para uma coisa como essa não sair é que ainda não se tem convicção do que se pretende. E se não há convicção sobre o que se pretende, então, logicamente, que nós aqui temos também essa incerteza. Tem a incerteza a respeito da lista de personagens, mas também tem a incerteza a respeito da missão que vai ser confiada ao Banco Central. De novo, parece que a gente esqueceu o Banco Central está funcionando como se ele tivesse uma instrução que é aquela que foi descrita de maneira informal, mas o decreto até agora não apareceu. É mais uma fonte de incerteza. Sobre a taxa final, e aí depois eu vou anunciar só o resultado da nossa enquete e fazer essa pergunta e uma última pergunta de fiscal. Vamos lá. Sobre a taxa final, considerando que a gente está nesse mundo de convergência para a inflação para 3,5. Vou ser conservador aqui, 3,5 e com uma taxa de juros neutra real de uns 4,5. Se você for muito pessimista, uns 5. Vamos uns 5 para a gente ser pessimista. Afinal de contas, eu sou pessimista do BTG, todo mundo diz. Então, a gente está com 8,5 de taxa de juros neutra nominal, o equivalente a isso. é uma taxa de inflação baixa. Acho que o plano que o Banco Central anuncia de terminar num território contra acionista, acho que vai fazer com que ele chegue em alguma coisa entre 9,9... O plano é chegar em alguma coisa entre 9,9,5 com esse 3,5. Ali, eu diria que é claramente contra acionista, mesmo com uma estimativa conservadora de taxa de juros real neutra. Eu acho que os riscos dessa taxa terminal são para baixo, porque os riscos da inflação parecem ser para baixo e a gente pode... Aí depende um pouco da atividade, dependendo se a realização for um pouco mais forte, você perde um pouco a confiança nesse processo de inflação, se a atividade for um pouco mais fraca, você naturalmente tem mais segurança para cortar mais o juros. Ótimo. Eu queria só anunciar o resultado aqui da nossa enquete. Se vocês puderem colocar aqui qual que é o resultado. Bom, então, com 37% foi sobre a política monetária na América Latina, 42% sobre a reforma tributária e 21% eleições americanas. Bom, apesar da economia americana ser um assunto de debate entre todos, a gente vê que ainda tem um foco no Brasil, então, a reforma tributária ainda foi a mais escolhida. Mansu, eu queria ouvir, obviamente, sua opinião sobre a reforma tributária, no fundo, é uma reforma que foi promulgada no ano passado, mas eu queria saber a sua opinião, assim, no fundo, qual que é o impacto? A gente vai demorar muito a ver esse impacto. Eu queria saber, acho que na cabeça das pessoas, isso, em algum momento, vai trazer uma inflação de serviços mais alta ou não? E se, no final, no longo prazo, é uma reforma deflacionária? E aí, só para colocar junto com isso, se, no fundo, foi a dúvida do público, mas eu queria também que você comentasse sobre, no fundo, o resultado fiscal prometido para esse ano, que é uma meta de 0% de déficit. Eu queria saber das suas projeções, que eu sei que é um pouco mais pessimista do que isso, e aí, pensando um pouco a médio prazo, assim, como que a gente, de fato, vai trazer o déficit, que o ano passado foi 2,3%, esse ano vai ser 0,5%, 0,8% de déficit, como que a gente vai levar isso para o superávit, para, de fato, a gente conseguir estabilizar a dívida? Vai ser via aumento de imposto? Vai ser via corte de gasto? Enfim, vai falar um pouco. Bem rápido. A gente terminou o ano passado, hoje saiu o dado oficial do Banco Central, que é o dado oficial de déficit setor público, foi um déficit primário de 2,3% do PIB, que o Tesouro já divulgado, era um déficit um pouquinho menor, mas não tinha estado e município, a gente terminou o ano passado com os estados e municípios com superávit primário de 17 bi, mas com déficit do Governo Central, que foi um déficit pela metodologia do Banco Central maior do que, pior do que o do Tesouro, que o Tesouro pegou um pagamento de piscofins que já estava na conta como receita primária, na metodologia do Banco Central, não, então deu um déficit primário consolidado ano passado de 2,3% do PIB, deu um déficit nominal na casa de 9% do PIB, isso é muito alto, isso é típico, os piores déficits nominais que a gente teve ali na crise de 15, 16, então o número não foi bom, mas teve pagamento de precatórios, precatórios de 22, precatórios de 23, e uma parte dos precatórios desse ano, de 24, aqueles 92,4 bilhões, esse ano ninguém estima no mercado que o Governo Central consiga entregar um déficit primário zero, porque a gente terminou o ano passado com a receita líquida do Governo Central de 17,5% do PIB, o que está no orçamento desse ano para o Governo entregar déficit primário zero, é uma receita líquida de 19,3%, o que significa que a receita líquida do Governo Central teria que subir de 17,5% para 19,3% do PIB, é um crescimento de 1,8% do PIB, ninguém consegue chegar nessa conta, a gente consegue chegar no máximo a 0,8% do PIB a mais de arrecadação, então fica, por isso que a gente fica com o déficit primário do Governo Central nesse ano, na casa de 80 bilhões, bem diferente do zero, no nosso caso, com contingência então, tem muita gente falando que até março o Governo vai decidir se vai ter ou não contingência se vai ter ou não mudança de meta, eu acho que esse debate não termina em março, porque a receita do Governo em janeiro veio no nível muito alto, teve uma surpresa nas nossas contas de mais de 15 bilhões de reais, então o Governo pode chegar em março e falar, olha, a arrecadação está em linha com o que a gente espera, não precisa mudar nada agora, mas quando no segundo relatório trimestral, maio, o debate pode voltar e tem alguns itens das despesas que eu desconfio que estão muito tímidos, um deles é a Previdência, o gasto com Previdência em 24, com crescimento real do salário mínimo e a despesa com Previdência, 70% da despesa da Previdência é salário mínimo, então você tem 70% da despesa com crescimento vegetativo mais um crescimento real de 3%, mesmo assim, o crescimento da despesa com Previdência esse ano é um dos menores dos últimos cinco anos, inclusive contra anos que não teve aumento real do salário mínimo, então em algum momento o governo pode revisar a despesa com Previdência para cima, do ponto de vista de curto prazo, o fiscal vai melhorar, a gente vai sair de um déficit de 2,3 para um déficit esse ano, 0,7, 0,8 do PIB, déficit de governo central, superávit de estado e município 0,2, dá um déficit primário aí de 0,5, 0,6, o mercado vai olhar esse curto prazo e vai falar o seguinte, melhorou, o problema é quando a gente olha para frente, a gente vê uma piora, está 40 bi da receita esse ano, é extraordinária, então ainda não está muito claro qual é a dinâmica fiscal daqui para frente, então eu acho que do ponto de vista de mercado, como a gente está falando de inflação, tem um enorme espaço para a queda do juros de curto prazo, que é Selic, como o Thiago e o Loiu falaram, mas o juros de longo prazo, eu desconfio que não há, dentro do cenário fiscal, um espaço para uma queda muito grande das taxas longas no Brasil, então assim, mas de fiscal é isso, o ajuste fiscal não está feito e é um ajuste que todo mundo sabe, a gente fala isso, mais de um ano depende muito de arrecadação, a gente está falando de um crescimento de arrecadação que no orçamento desse ano, em relação ao realizado no ano passado, é um crescimento de 1,8 pontos de percentagem do PIB, que é muita coisa. E sobre a reforma tributária? Reforma tributária, eu acho que foi muito positivo, a gente reduziu a complexidade do sistema tributário indireto, de CMS, SS, PI, e tudo, eu acho que foi muito positivo. Agora, o efeito vai ser gradual, mas eu acho que a sinalização é muito boa, vai ter regulamentação esse ano, e alguns setores terão aumento de carga tributária, por exemplo, um clássico é saneamento, saneamento hoje não paga ICMS nem ISS, com a reforma tributária eles vão pegar, vão pagar ali que está uma modal cheia, que deve ser, se estima, em torno de 26%, 26%, então na área de saneamento tem de forma muito clara aumento de carga tributária e isso é pass-fru, isso vai para o preço do serviço, então em algumas áreas terá sim aumento de carga tributária, terá sim aumento de preço, no geral eu ainda não fiz esse cálculo, não sei, mas setorialmente em alguns casos nós teremos sim aumento de preço. Ótimo. Bom, o nosso tempo chegou ao fim, eu queria agradecer a presença aqui dos nossos painelistas e de todos que vieram aqui e que estão acompanhando a gente online. Muito obrigada. e aí tchau, Legenda Adriana Zanotto